No vídeo de hoje eu vou falar toda a verdade sobre uma casa de aposta chamada Neobat. Se você chegou nesse vídeo, você quer saber se a Neobat funciona, se a Neobat vale a pena, se a Neobat paga mesmo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar toda a verdade, a minha experiência com essa casa de aposta. Bom pessoal, testei durante quase dois meses, uns 50 dias, testei essa casa de aposta chamada Neobat, tá? Tem vários jogos lá, Jogo do Tigrinho, Roleta, Aviator, Ninja Crash, mais conhecido lá tem outros joguinhos conhecidos como Jogo do Tigrinho, Jogo do Rato, do Coelho. Cara, tem todos os jogos lá, achei bem organizada a plataforma, bem bonita, eu testei bastante jogos e os jogos não travaram. Lá essa parte aí de layout, eu achei bem legal, os jogos lançamentos, também jogos que estão lançando agora, tem bastante jogo, então achei bem legal mesmo essa plataforma. Porém, durante esse teste eu fiz mais ou menos ali R$2.790,00, tá? Durante esses dias aí testando ela, porém pessoal, não consegui sacar. Estou tentando sacar meu dinheiro lá nessa casa e eles não estão liberando, não estão liberando dinheiro, estão com dinheiro preso lá. Enviei e-mail pra eles, tentando falar com suporte, mesmo assim, eles não dão retorno. Já vai fazer mais ou menos uns 20 dias que eu estou tentando sacar esse dinheiro lá e eu tive essa infelicidade de estar com dinheiro preso. Então, foi por isso que eu deixei de fazer esse vídeo aí, como alerta pra outras pessoas, pra não perderem dinheiro na Neobat, assim como eu, eu fiquei com o dinheiro preso lá e estou tendo essa dor de cabeça pra evitar que você tenha esse tipo de dor de cabeça. Porém, tem uma luz no vídeo do túnel, eu tenho um amigo meu de longa data que me indicou uma outra casa e ele me mostrou lá que estava conseguindo sacar toda semana e sem burocracia, ele estava sacando de verdade. E eu falei, cara, casa é essa dele? Ele me mandou no WhatsApp a casa, testei essa casa, durante 40 dias eu fiz o teste nela e realmente, pessoal, as estratégias do Fortuna e Tiger, lá o jogo do Tiguin, está dando certo nessa casa aí, está dando bem legal, está soltando bastante cartinha lá o Tiguin. E, cara, saque diário, ele libera um saque diário pra você fazer, não cobra taxa PIX, não cobra nada, você cadastra o PIX lá e se deposita em 2, 3 minutos. Então, achei isso aí bem interessante dessa casa aí, bem legal mesmo, tá? Até pra te ajudar, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o site oficial dessa outra casa de aposta que eu sei que está dando certo pra mim, que eu estou conseguindo sacar e está fazendo os pagamentos certinho. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você. Bom, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe seu like e é pra ajudar o canal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. Se você quiser que eu teste uma outra casa de aposta também, deixa o nome dessa casa de aposta aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou fazer o vídeo falando se a casa é boa, é boa, vou testar. E se a casa for ruim, eu vou falar, vou tacar o pau, vou falar que é ruim. Aqui a gente trabalha com a verdade. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um forte abraço e até mais.